Gente, por acaso isso aqui é lugar de pendurar a toalha do bebê na ponta da cama dela? E essa roupa aqui que acabou de ser lavada, acabou de sair da máquina, isso aqui é lugar de colocar em cima da cadeira? Esse é um problema clássico que pode estar acontecendo em qualquer cômodo da sua casa. Eu sou a Priscila Sabóia, Personal Organizer, e hoje a gente vai resolver essa bagaça. Ó, tô aqui no banheiro da Débora, a gente dá banho nela aqui, nessa piazinha, tiro ela, aliás, hoje eu estou usando uma dublê, tá? Porque a Débora tá ali com a vovó. O que eu faço? Saio daqui, pego ali a toalha, né? Ó, vem pra cá, tá? Normalmente o Hugo às vezes pega a toalha e me entrega aqui. Vou enrolar ela, olha gente, eu não tenho muita habilidade pra enrolar bonecas, e aí a gente vai lá pro quarto pra trocar ela. E ó, tô aqui no trocador, tô aqui com a dublê, mas a real tá aqui, ó, com a vovózinha, menino. Então, quando a gente traz ela pra cá, seja a dublê ou a bebê real, né? Estamos aqui, vamos trocar e tal, tudo mais, aqui tem tudo. Tirei a toalha, tá? Tô trocando o bebê e eu não posso voltar lá no banheiro pra guardar essa toalha, né? Não vou deixar o bebê sozinho aqui. O que a gente acaba fazendo? Ó. Entendeu agora por que aquela toalha foi parar ali? Pois é. E esse vídeo não é só sobre bebês. Isso pode estar acontecendo em qualquer cômodo da sua casa. Aonde tá acontecendo essa bagunça, tem um hábito por trás disso que tá gerando essa bagunça. E é claro que tem uma solução, e é sobre isso que a gente vai falar agora. A mesma coisa acontece com essas roupas que estão aqui em cima dessa cadeira, né? A Helena traz essa roupa já passadinha lá da lavanderia, e chegando aqui no quarto, ela não encontrando um lugar, né? Ou melhor, a gente não tendo definido com ela qual lugar que ela tem que colocar, ela vira e coloca em alguma superfície. Né? Ela foi e colocou em cima da cadeira. E cadeira é pra quê, gente? É pra sentar, né? Não é pra colocar roupa em cima. Então, ó, resumo da ópera até aqui, até este momento, tá? Toda vez que você identificar um ponto de bagunça na sua casa, alguma coisa que fica fora do lugar frequentemente, não adianta simplesmente, ah, jogar a culpa no outro, sabe? Você é bagunceiro, você deixa as coisas fora do lugar. Não. Tente entender o que que tá por trás. O hábito que tá por trás disso, tá? Porque aí sim a gente começa a resolver. Então, no caso, o mais fácil de resolver são essas roupas que vieram aqui da lavanderia, né? E eu gosto que elas fiquem aqui, assim, por aqui, por quê, né? Hoje em dia eu não tenho mais tanto tempo pra ficar aqui no quarto da Débora organizando tudo. Tem que ser papum nos cinco minutos que eu tenho, que ela tá dormindo. Então, eu vou... Deu cinco minutos. Eu pego, tipo, as fraldinhas de pano, vou dobrar, vou colocar na gaveta. Aí daqui, no outro cinco minutos que eu tiver, vou dobrar mais alguma coisa e colocar na gaveta. Entendeu? Só que, esse aqui não é o melhor lugar, né? O que que eu tô pensando aqui, tá? Eu tô vendo ali que tem um espaço no armário que tá inutilizado, que tá um espaço, tipo, em branco. Esse aqui. Então, eu vou passar a combinar com ela que toda vez que ela trouxer essas roupas da lavanderia, ela pode colocar ali dentro, tá? Então, aqui, já vou colocar até uma etiqueta pra ficar mais fácil de todo mundo saber que as roupinhas passadas estão ali dentro. E, sempre que eu tiver um tempinho, abro, pego, dobro, gaveta. Então, ó, posso riscar da minha listinha. Esse aqui tá resolvido. Então, agora, vamos resolver o problema da toalha, tá? Precisamos de um lugar provisório. Essa toalha não pode ficar aqui. O que que eu pensei, então? Tem que ser algum lugar que eu não me desgrude daqui, né? Desse trocador, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um gancho, tá? Desses que a gente coloca com o adesivinho atrás, né? Vou colocar um gancho aqui do lado do trocador. Ó, minha compó. Vou prender ele aqui. Ó, o ideal é esperar uma hora pra ele secar, tá? Sempre pedem pra esperar uma horinha. Então, a ideia é, tô aqui com a toalhinha, né? Tirei a toalha, vou trocar o bebê. Pego, coloco aqui do lado, tá? E troco aqui meu bebezinho bonitinho. Depois que eu tiver com o bebê que eu puder sair, eu vou, pego a toalha que tá aqui e levo até o banheiro pra guardar no lugar original. Então, assim, é um lugar temporário, né? Mas eu prefiro que ela fique penduradinha aqui do lado do que debruçada ali, né? Sobre a cama da criança. Até porque, sabe o que podia acontecer? Essa toalha ia ficar ali. Amanhã, quando eu fosse dar banho de novo nela, eu ia chegar no banheiro, não ia ter toalha. Eu ia fazer o quê? Pegar outra. Ia voltar com essa toalha pra cá. O que ela ia fazer? Ir de novo pra cama. Daqui a pouco, ia virar um varal de toalhas a cama da menina. Então, eu mostrei dois exemplos aqui pra vocês que acontecem na minha rotina, né? Que podem estar acontecendo aí na sua casa, num outro lugar. Não necessariamente num quarto de bebê. Então, usa a sua criatividade, tá? Não existe, assim, uma regra única, um pacote único de soluções, né? Da organização pra resolver determinados problemas. Use a criatividade. Então, enquanto eu nino nessa bonequinha aqui, que eu tô viciada, né? Aproveita pra assistir outros vídeos que vão aparecer aqui nesta tela, né? Ah, e também, não esquece de dar uma olhada na descrição desse vídeo. Tem um monte de link legal, inclusive, pros meus ebooks, que você pega de graça, tá? Aproveita, vai lá. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.